Gente, vamos aqui com mais notícias agora, te convidando para ir comigo para as ruas. A gente tem diferentes repórteres trazendo diferentes assuntos em pontos estratégicos do país. Começando aqui pela Dani Malman, a gente está acompanhando nas últimas horas aquela tragédia envolvendo um acidente que levava a torcida do Corinthians e agora a morte confirmada de sete pessoas. E isso sempre traz muitos questionamentos, né Dani, sobre a segurança das nossas estradas, a segurança dos veículos que nós utilizamos e um levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta que Minas Gerais é o estado com mais pontos críticos para acidentes graves. Daniela Malman é quem conversa então com a gente. Oi Dani. Oi Elisa, exatamente. Bom dia novamente para você, quem segue aqui com a gente. A gente falou sobre esse acidente que aconteceu então na Serra de Garapé, na Fernão Dias. Minas Gerais é um local muito sinuoso, de muitas curvas, perigoso, né? E a gente pediu então esse levantamento para a Polícia Rodoviária Federal, que mapeou 203 pontos críticos, então com potencial para acidentes graves. Nestes pontos foram registrados mais de 2.200 acidentes entre janeiro e maio deste ano. Isso representa 30% de todos os acidentes que ocorreram ao longo da malha rodoviária federal. E Minas Gerais aparece então como estado com o maior número de pontos críticos. Destes 203, Minas Gerais tem 36 pontos críticos, seguido pelo estado de Santa Catarina com 33, Paraná com 20, Rio de Janeiro com 17 e São Paulo com 15. Além disso, Elisa, há cerca de 35 quilômetros do local onde aconteceu o acidente com o ônibus dos torcedores do Corinthians, que fica ali entre os quilômetros 480 e 490 da rodovia Fernão Dias. Esse trecho é considerado o sexto do Brasil com o maior número de acidentes graves. Foram 113 acidentes registrados somente neste trecho nos cinco primeiros meses deste ano. Isso representa um aumento de 4% em relação ao ano passado. do Elisa.